Eu estou aqui com uma pessoa que eu conheci de longe hoje de manhã, mas fiquei da mesa enquanto almoçava, pescando um pouco das coisas que ele falava, que é uma liderança social, um homem que está na vida, um homem que tem uma experiência muito forte, pelo que eu peguei pescando de uma mesa para outra. Vou conhecer ele hoje, nesses dois dias, hoje e amanhã, aqui entre o Encontro de Educação ao longo da vida e o Fórum Social do Extremo Sul. Nego Bispo, quem é Nego Bispo? Então, Nego Bispo é uma pessoa que foi formada na agricultura por mestres e mestres de ofício, portanto sou lavrador, formado por esse povo. Sou quilombola e eu tive a incumbência determinada pela minha comunidade para estudar, compreender a linguagem escrita e traduzir a linguagem escrita para oralidade, oralidade na comunidade, mas traduzir também a linguagem oral da comunidade para a linguagem escrita. Eu fui formado pelo meu povo para cumprir esse papel na nossa comunidade. E como é que você vem se virando nesse mundo formal, pesado, careta, institucional, difícil de lidar, excludente? Como é que você está furando os espaços para poder ocupar e dar visibilidade para o seu trabalho? Então, o meu povo me preparou para isso. O meu povo me passou muitos saberes que ele tinha dentro da oralidade para me fornecer as condições necessárias de sentar com as pessoas que tenham o saber acessado através da linguagem escrita. Por exemplo, no campo, vamos dizer assim, da arquitetura, eu sei construir uma casa adequada para o ambiente onde eu nasci. Eu não sei construir uma casa para a cidade, mas eu sei construir uma casa adequada para o ambiente onde eu nasci. Então, eu posso sentar com o engenheiro e discutir com ele construção de casa. A partir do saber dele, que eu chamo de saber sintético, e a partir do saber do meu povo, que eu chamo de saber orgânico. Claro, se eu mandar construir uma casa na cidade, com o material da cidade, eu não vou conseguir. Mas também, se eu botei ele para construir uma casa na minha comunidade, com o material da minha comunidade, eu acho também que ele vai ter alguma dificuldade. Então, o meu povo me preparou para isso. E isso tem feito com que eu consiga dialogar com esse povo do saber acadêmico. É de forma respeitosa, tanto de um lado como do outro. Hoje, eu posso dizer que nós estamos vivenciando uma confluência de saberes. E aqui, na Universidade do Sul da Bahia, parece um espaço propício para essa interligação dos saberes, a troca de conhecimento. Exato. Eu falei exatamente da confluência. Eu estava na UNB, em junho desse ano, lançando um livro intitulado Quilombos, Colonização, Quilombos, Modos e Significações. E o pessoal da Universidade do Sul da Bahia estava lá, e quando nós terminamos o lançamento do livro, eles me convidaram para fazer aqui uma visita. E aí, me encaixaram num momento muito oportuno, que é tanto o seminário sobre saberes ao longo da vida, mas também o fórum social. Então, na verdade, nesse exato momento, eu estou vivendo um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu vim discutir a contracolonização no lugar onde começou a colonização. Porto Seguro é o lugar desse conflito permanente, e a gente está vivendo aqui um espaço que foi construído para comemorar os 500 anos da chegada dos portugueses. Mas, na verdade, foi a festa indígena, e que ficou um pouco abandonada, porque estava meio descontextualizado. E hoje a universidade ocupou esse espaço, e a gente está podendo vivenciar aqui um momento muito prazeroso. Bispo, me fala uma coisa. É possível educação sem cultura? Não é possível nem pensar educação sem cultura. Inclusive, é isso que nós vamos discutir daqui a pouco na nossa mesa. Concretamente, essa proposta que o Estado está trazendo de educação ao longo da vida. Qual é a matriz cultural dessa proposta? Porque se nós não vamos discutir a matriz cultural, a matriz, vamos dizer, civilizatória do nosso povo, essa discussão que nós vamos discutir ao longo da vida, na verdade, essa educação não é uma educação, é um adestramento. Eu comecei a adestrar bois para arado, animais para serviços, quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu entendo mais ou menos como é que se adestra. Então, se você não tem uma matriz cultural, se você não tem um referencial histórico, você não educa. Você treina. Então, eu creio que a iniciativa é muito boa, mas precisa a gente forjar muito esse debate para trazer os elementos da cultura para dentro da proposta. Porque até onde eu vi, nesse momento, pouco se falou em cultura. Me diga uma coisa, Bispo. É possível, na escala do Brasil, uma experiência como a sua, que acontece em tantos outros lugares, mas ela ser disseminada no processo de comunicação, com a comunicação que tem hoje no Brasil, dessa forma que está hoje no Brasil? Olha, eu te diria que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento muito bom. Muito bom. Com todo o respeito, mas também com todas as críticas que eu faço ao MST, é inegável a importância que o MST tem para o mundo, no contexto que nós estamos vivendo hoje, a sociedade brasileira. Mas é inegável também a importância desse momento em que o MST está numa fase, eu diria que de reedição, ele está se reeditando, e os movimentos tradicionais, os movimentos históricos, estão repercutindo agora numa luta complicada, que é no campo do direito. Por exemplo, as comunidades quilombolas, que historicamente viveram tiras e a vida como organização criminosa, agora estão entrando nesse campo da organização de direito. E nesse momento, qual é a grande satisfação que eu tenho? Que o MST é um movimento grandioso, mas que tem um referencial teórico. Os povos tradicionais, quilombolas, pescadores, indígenas, têm referenciais históricos. E aí eu gosto muito mais de referencial histórico. Agora, quando eu faço essa pergunta para você, que eu pergunto assim, como é que no Brasil da diversidade hoje, como é que bispo não tem um programa de televisão, um canal público, uma coisa desse tipo? Olha, eu te diria que essa pergunta, ela é muito, assim, interessante. Mas como é também que bispo, né, está aqui em posto seguro sem ter um programa de televisão? Como é que bispo conseguiu chegar aqui sem um programa de televisão? E como é que bispo consegue dialogar com a Universidade, com a UNB, com a Sul da Bahia, com a Federal do Piauí e com várias outras organizações sem ter um programa de televisão? Então eu acho que a gente precisa valorizar também os meios alternativos, não alternativos, os meios tradicionais de comunicação, a oralidade, o diálogo, o corpo a corpo, a comunicação orgânica, de gente para a gente. Eu acho que isso também é muito importante. Eu prefiro ainda essa comunicação que nós estamos tendo aqui. Nós estamos tendo essa comunicação aqui, mas nós estamos intermediando com essa camerinha pequenininha, mas que vai permitir que essa conversa que nós estamos tendo chegue a muitas pessoas, que vão para a internet, que vão para um canal público. Eu acho que às vezes é um pouco, a gente não consegue nem conceber a comunicação no Brasil, uma comunicação tão concentrada, que a gente não consegue nem conceber que a sociedade, que sua comunidade quilombola possa ter um programa, que uma comunidade indígena possa ter um programa na televisão. porque a televisão ficou só privada no Brasil. Então é isso que eu estou tentando dizer. Como que a gente, no caso da educação aqui, eu sinto que é... Como que nós vamos mediar uma coisa que seja tecnológica, mas que também seja tele? Deixa eu dizer uma coisa interessante, diga. Quando... Eu não me lembro o ano, mas quando o MST se abriu para fazer uma matéria na Veja, e o Zé Rainha pousou uma fotografia assim, hollywoodiana, rasgando uma cerca com uma bota, eu chamei alguns pensadores do MST e falei, olha, vocês não precisam disso. Vocês têm o jornal do Sem Terra, que é um dos instrumentos de comunicação mais fantásticos. Eu disse, não, mas a gente precisa dialogar com a sociedade. Sim, nós precisamos dialogar com a sociedade, mas nós temos duas maneiras de dialogar com a sociedade. Uma, nós podemos chegar ao senso comum através dos nossos impulsos, e aí nós vamos chegar e vamos passar pelo senso comum. A outra, nós podemos chegar ao senso comum gravitado, e aí nós vamos ficar no senso comum. Então vocês não precisavam fazer isso. O MST achou pouco, se expôs no Globo Repórter, que tem na sexta-feira, o negocinho, o Globo Repórter. Aí escancarou como é que eles faziam a ocupação, nesse sentido de comunicar com a sociedade. Resultado, infelizmente, com essa metodologia que o MST tinha, ele chegou num lugar comum. Como ele é um movimento lindo, maravilhoso, ele está se reeditando, e com certeza ele vai responder a várias questões, porque ele sabe responder. Mas ele, na minha compreensão, não precisava naquele momento de ter ido para a Veja, nem de ter ido para a Globo. Ele deveria ter continuado com o Jornal do Sem Terra, na minha compreensão, mas é apenas uma compreensão. Acho que nós estamos chegando à mesma conclusão, ou seja, não é uma comunicação quando você vai dormir no território do adversário, do inimigo. Mas é como o MST ter seu canal de televisão, como o MST ter seu jornal e poder fazer sua comunicação cotidiana. Não naquele momento que interessa a audiência, botar um programa de MST e no outro dia esquece o MST para sempre. Sabe o que eu acho, Zé? É que a pessoa, a casa dela é inundada e naquele dia a pessoa tem audiência Oh, eu perdi tudo, perdi minha família, perdi meus móveis. No outro dia a casa continua inundada, mas não é mais notícia. A comunicação privada exclui as pessoas do processo, botam a invisibilidade total. Eu acho que a gente está conversando isso, a gente precisa ter meios. Sim, sim. Por isso que eu estou falando isso. Por que o BIS não tem um programa? Você me perguntou, o que é que o BIS não tem um programa de televisão? Então não é porque o BIS não tem um programa de televisão. Então por que os quilombos não tem um canal de televisão? É isso. Aí mudam. Melhor para nós os canais de televisão. E aí a gente fazer o programa da forma que achar melhor. Agora eu vou passar a câmera para você e você vai me filmar. Toda vez que a imagem sumir, você bate o dedinho aqui que ela volta. Sim. Viu? Eu não sei se eu consigo, mas eu vou fazer a tentativa. Você está me vendo? Estou me vendo. Então pronto. Sempre que a minha imagem sumir, pode me perguntar o que você quiser também. É seu canal agora. É meu canal. Então o que eu quero lhe perguntar nesse exato momento, na sua compreensão, o quanto custa, do ponto de vista monetário, mas também do ponto de vista da luta, para que as comunidades... O que você está perguntando, você pergunta você mesmo se filmando. Então tá bom. Então eu vou te perguntar, o quanto custa, do ponto de vista monetário, um canal de televisão comunitário, para que as comunidades quilombolas, os indígenas e os assentamentos do MST, tenham o seu próprio canal, a princípio um canal local, para eles começarem a exercitar e expandindo posteriormente. Na verdade, eu acho que essa é a quinta pergunta. Quanto custa, quanto custa? Porque a tecnologia, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai ficando menor, ela vai ficando mais acessível. Hoje, todo brasileiro tem no bolso um celular que filma, tem uma câmera pequena que filma. Então eu acho que não é nem a questão. A questão é que tem regulamentações que permitem, que proíbem, que fazem um controle fechado em cima disso, e que não deixam a sociedade sequer perceber que a comunicação é um direito, e que as pessoas têm o direito de se expressar e de deixar sua visibilidade, e de fazer suas reivindicações, levantar suas demandas via um canal de televisão. Então são muitas demandas, e a gente pode estar junto fazendo essa discussão. Custa pouco, essa câmera custa pouco, no medida que você passa a dar voz a mais pessoas, a dar voz a mais diversidade. Então é isso que eu acho. Eu acho que o custo não é o principal. O principal custo, ele se resolve. Não é uma coisa de ricos poderem ter o canal. É uma questão de direito de poder ter o canal. Então, deixa eu te dizer. Eu acostumo dizer que nós saímos da ditadura do Estado militar, o militarizado, e entramos na ditadura do Estado de Direito. No Estado de Direito, a maioria decide o que é bom para ela e obriga a minoria a aceitar. Nesse sentido, no meio de comunicação, a maioria, do ponto de vista do poder, não do ponto de vista quantitativo, mas a maioria que é dominante, traçou, desenhou e executa uma liberdade de imprensa, que para eles é uma garantia, para o povo é um direito. Então o povo tem direito à liberdade de imprensa, mas não tem acessibilidade. Como é que você vê essa reflexão? É possível a gente dizer que nós vivemos uma ditadura no Estado de Direito, pelo menos com relação à comunicação? Eu acho total. Eu acho que a gente vive hoje exatamente isso que você falou. Ou seja, tem uma comunicação absolutamente concentrada, que representa grupos econômicos, e que manipula o tempo inteiro a consciência das pessoas, dando sem contextualizar, fragmentando as informações, sendo superficial, trabalhando só com a manchete, trabalha só em busca da audiência, não trabalha contextualizando as questões, colocando as questões culturais, as questões históricas, as questões territoriais. Não coloco o cidadão em primeiro lugar, é sempre o comércio, o consumo, é sempre a competição, nunca a colaboração. E isso que eu acho que o papel principal e o passo inicial que a gente precisa dar é conscientizar a população de que a comunicação é um direito. Comunicação não é coisa de poderosos, comunicação é uma coisa de todo cidadão, e todo mundo hoje tem o direito de poder ter seu canal, e seja ele na internet, mas eu penso em canal aberto, onde você fala com sua comunidade, nem rádio comunitária você tem condição de ter, porque a Anatel vai e fecha, porque a Polícia Federal vai atrás, enfim. Há um controle da comunicação que não interessa mais ao projeto de Brasil que a população, que a diversidade brasileira quer construir. Então eu acho que a gente precisa trazer esse assunto. Eu vim aqui para trazer esse assunto, para provocar na educação, na participação social, na transparência da gestão, a questão da comunicação, a comunicação com a diversidade, como expressão e como possibilidade das pessoas se comunicarem, trocarem e viverem juntas, a aventura do conhecimento, né? Então, eu... Então, eu nem vou te agradecer a oportunidade de ter feito esse diálogo, né? Porque eu digo que esse é um diálogo emancipatório, onde eu fui filmado, mas também filmei, é um exercício. Na verdade, nós estamos aqui fazendo, na prática, a educação ao longo da vida, né? Mas então, eu acho que, ao invés de nos agradecer, vamos festejar essa nossa confluência, esse nosso encontro. Quem sabe daqui, a gente dê um passo muito grande para o bom dos nossos canais. Muito bom, tamo junto. De dentro para fora e de fora para dentro. Pô, muito bom, viu?